Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites como Mercado Livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grade. Numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4, Slingo ou Ragnarok de 2.200 reais. Que tu não encontra nesse preço no Mercado Livre. Tudo no Mercado Pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no Mercado Livre. Eles cobrem todos, todos os preços de Mercado Livre médios. Pode pesquisar. O preço do mesmo produto é mais barato na Forst Games. E com frete mais rápido que o Mercado Livre. E mais seguro por não ser transportadora que faz seu console pular em caminhão. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade. Paga em boleto, débito, no crédito, no Pix. E ainda pode juntar tudo pra um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. Forst Games arruma direto em dólar. Por isso é bem mais barato. Não vacile. Oportunidade única. Forst Games é qualidade. Sem vacilo. O Play 2 é um dos consoles mais amados pelos gamers. E algo que fez a galera amar ele, com certeza foram seus jogos incríveis. Indo desde GTA San Andreas até Metal Gear Solid 3. Mas, como em todos os consoles, nem tudo são flores. E hoje, esse videozinho aqui vai mostrar algumas das maiores injustiças com o Play 2. Com versões que não souberam usar corretamente do poderio do console. Que enquanto tinha versões boas em outras plataformas, vacilaram com esse console massa. E esse video aqui não vai falar da qualidade dos jogos em si, tá ligado? Inclusive tem alguns dos meus jogos favoritos nessa lista. Entretanto, a versão de Play 2 de algum desses jogos é realmente bem triste. Ah, e antes que falem que eu sou issta, eu vou fazer um video das piores versões 360 depois, tá? E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, inscrever, bora bora mano. Todo aquele clichê de youtuber. Foi, foi? Então bora! Vamos começar com uma das maiores injustiças que rolaram com o console da Sony no fim da sua vida, beleza? O Spider-Man Web of Shadows. E bom, cara, esse aqui é um dos jogos mais amados da franquia do Aranha nos jogos. Trazendo um mundo aberto massa, gráficos de tirar o fôlego e uma história extremamente emocionante. Só que é um jogo amado no Xbox 360, PC, Play 3 e Wii. Com as versões do jogo desse console estando no topo de linha. Mas, por que eu dei um tanto no Play 2, cara? A resposta é bem simples, rapaziada. Infelizmente, bem simples. A versão de Play 2 é um jogo totalmente diferente. Sendo chamado de Amazing Allies Edition. Que ao invés de ser um jogo máximo, mundo aberto, era um jogo side-scroller de briga de rua, basicamente. Estilo dos jogos do Homem-Aranha de Mega Drive, sabe? Isso frustrou muita gente, cara. Inclusive o eu pequenininho. Que comprou achando que seria tipo de Xbox 360, tá ligado? E tipo, jogos de Play 2 do Homem-Aranha já era norma, sabe? Um ano antes a gente viu aquele Homem-Aranha 3 de mundo aberto. Que era literalmente o mesmo jogo do Wii. E tipo, brother, o Web of Shadow chegou de mundo aberto no Wii. Só que com gráficos um pouquinho inferiores ao 360. E é basicamente aquele ditado, mano. Se roda no Wii, com Gambiar e Downgrade gráfico, roda no Play 2. Mas não se sabe o que deu no time de colocar um beat'em up no console, né? E isso fez com que as versões de Play 2 vendessem bem menos que as outras motivos óbvios, né? Um tremendo vacilo e uma trollagem com os fãs do Spyder no Play 2. E outro jogo que a galera reclama muito é o Splinter Cell Chaos Fury, rapaziada. E bom, a série Splinter Cell sempre teve problemas no Play 2. Mas esse é provavelmente o pináculo. Enquanto a versão de Xbox clássico possui diversos efeitos de iluminação, modelos de altíssima qualidade, principalmente implementação de Normal Map em todo lugar, que dá um relevo realista nos modelos, a versão de Play 2 tem nada disso, tendo um visual extremamente regredido em qualidade. Tipo, em lugar que tem um monte de fonte de luz no Xbox, no Play 2 é tudo escuro e difícil de ver. E além do mais, mano, o Normal Map é muito forte no Xbox, dando relevo em tudo, desde os personagens até o cenário. E o que mais me deixa pistola é que o Normal Map não é impulsivo no Play 2 através de software, como foi visto no Matrix Path of Niel. E rapaz, uma série que é tão ligada a gráficos como Splinter Cell, principalmente nessa época, deveria ter usado o melhor dessa capacidade do console da Sony. Claro, poderia ter um baque na performance, mas pelo menos ficaria muito mais agradável. Realmente nesse caso aqui ficou parecendo uma diferença de duas gerações entre o Play 2 e o Xbox. Um baita vacilo! E falando em Xbox, tem algo duplamente bizarro aqui. Uma versão de Age of Empires 2 que é muito ruim e que é literalmente um jogo da Microsoft lançado para a Play 2 poucos dias antes do lançamento do Xbox clássico. E esse jogo nem saiu para a Xbox. Olha a maluquice, rapaz! E essa versão é bem vergonhosa, tendo sprites de menor qualidade que a versão de PC, um áudio super abafado, controles extremamente estranhos de point and click, sendo que tu tá usando um controle analógico, além de nem ter editor de mapa. Mas o pior é o tamanho da tela, mano, que literalmente a HUD do game, né, os elementos 2D e tal, ficam gigantescos, quase não conseguindo ver nada da sua cidade. Simplesmente fica tudo abafado e poluído na tela, velho. Simplesmente horrível. Sabe, cara, eu acho que a galera do Bill queria derrubar o Play 2 de propósito aí, fazendo uma versão tão ruim, querendo levar o pessoal para o Xbox. É, os caras gostam de zoar, hein? Mas sabe o vacilo maior ainda, rapaz? Grandia 2. E esse aqui vocês nem devem conhecer, né? E eu até recomendaria conhecer, mas não a versão de Play 2, beleza? Bem, no Dreamcast é muito bonito, com uma performance boa e tals, mas no Play 2, meu irmão, é um dos jogos que mais lagam no console, sempre tendo uma queda de quadros aqui e ali, e em certos momentos ficando com metade dos quadros por segundo do Dream. E tem texturas muito borradas, além de muitos, muitos bugs absurdos, com personagens desaparecendo, ficando com textura branca, muito cabuloso. E o pior é que Grandia é um bite RPG, cara, um dos melhores do Dream. E eu fico bolado de ver ele sendo lançado assim no Play 2, né, velho? Um verdadeiro desrespeito aí com o console da Sony. E agora eu vou falar de um dos meus jogos prediletos, Max Payne. Bom, é um jogo maravilhoso, né? Mas com certeza é um jogo feito para computadores. Ah, sim, é, meu parceiro. E em todas as versões de console é bem complicado controlar no analógico, mesmo com uma mira automática bem forte. E a versão de Play 2 leva isso ao limite, devido a performance simplesmente entristecedora. tendo um momento que o jogo bate tipo 12 FPS, tá ligado? E na hora do combate torna bem difícil de mirar pela lentidão e imprecisão. E o game ainda tem texturas bem mais borradas que o Xbox, por exemplo. Baita vacilo. E um bote de um jogo que é simplesmente maravilhoso no PC e horrível no Play 2 é o Deus Ex, rapaziada. Nos computadores tem mapas gigantes e gráficos de ponta para 2000. Aí decidiram levar para o Play 2 numa época que ainda estavam desenvolvendo alguma forma de streamar mapas no Play 2 corretamente, tá ligado? Com o máximo tendo aí sendo GTA 3 e tals. E já que os desenvolvedores do Porsche não manjavam muito de streaming de mundo, o Porsche ficou todo capado, tendo um monte de parede para esconder detalhes do cenário, além de principalmente loadings toda hora. E não só load pequeno não, tá? Loadings longos mesmo. Às vezes tu andava 30 metros de distância lá e tu tinha que esperar 30 segundos para a fase carregar. Além do mais, as texturas e modelos eram um tiquinho pior que no PC. Bem vergonhoso mesmo. Uma injustiça com as capacidades do Play 2. E olha, muita gente reclama de performance do Sonic Heroes no Play 2, né? Falando que a taxa de quadros cai toda hora e tals. Além do game rodar em 30 frames por segundo comparado aos 60 do Xbox GameCube. Porém, pelo menos até que se mantém nisso, né? Já no caso do Shadow the Hedgehog, meu parceiro, é um caos. E sem controle. Além do game rodar em 30 FPS novamente, ele tem texturas mais borradas, além de quedas de quadro para tipo 9 FPS, mano. Tem horas que fica literalmente injogável. E nem era um jogo tão bonito assim para 2005. Nem para os padrões do Play 2. Realmente um porte vergonhoso. Mano, eu pessoalmente adoro Need for Speed Undercover em todas as versões. Até as de Play 2, para ser sincero para vocês. Mas essa versão é meio sem vergonha em alguns pontos. Ela não é o undercover de consoles mais farrudo, sabe? Isso é um vacilo se a gente levar em conta que o Pro Street era fielzão um ano atrás dos consoles mais farrudos. E o mais bizarro, mano. Ele é o Most Wanted. Sim, bicho. O time de desenvolvimento desse jogo nem fez questão de criar um mapa novo. Só pegou do Most Wanted, fez algumas modificações e tacou dentro do jogo. Ficou legal? Ficou. Mas mesmo assim, é só o Most Wanted modificadão. Não é o undercover. Um vacilo. E outro que é bem vergonhoso aí é o primeiro Call of Duty que eu joguei na vida. O World at War de Play 2. E tipo, comparado à versão de 360, que é um dos melhores games da série COD, é uma vergonha no Play 2. Principalmente se a gente levar em conta o COD 3 antes dele. O jogo aqui não tem multiplayer que o COD 3 tem. A história é totalmente diferente. Possui gráficos piores que o COD 3. Além de ter uma performance simplesmente horrenda. Caindo diversas vezes para menos de 30 FPS. Além de possuir mapas e jogabilidade piorada. E eu curtia muito esse jogo na infância, mas depois que eu rejoguei, eu vi que é bem mais ou menos. Principalmente comparado até o World at War do Wii, que é baseado na versão parruda de consoles. Baita vacilo. Olha, uma versão que não é necessariamente ruim, mas bem inferior à de PC, é a do Mafia 1, rapaziada. E sim, tem Mafia 1 para Play 2. E bom, pessoal. Esse game tem alguns problemas de performance, né? Caindo várias vezes para menos de 30 FPS. Além do mais, essa versão tem uma névoa gigantesca. Parece ter jogo de Nintendo 64. E sim, no PC tem névoa também, mas não é esse nível, né, cara? Outro ponto são as texturas, que são bem borradas. E um dos pontos mais complicados é a câmera. E sofre do mal de Max Payne, entre aspas, né? Que é ter uma câmera livre de tanque. Que isso funciona bem no PC, sem adaptações necessárias. Mas aqui não ficou legal, não. Principalmente depois de já ter um GTA 3 no mercado com lock-on. E seria muito bom se tivesse essa mira de fixar aí que tem no GTA 3, tá ligado? Sem isso ficou bem difícil de mirar aqui. Complicado. Porém, ainda dá para se divertir, né? Porque Mafia é Mafia, né? Ah, e eu queria falar também do Mercenaries 2. Mas esse jogo é tão incrível de estar rodando no Play 2 que eu nem considero um porte tão ruim assim, beleza? Mas graficamente comparado a 360, meu irmão, é muito feio, tá ligado? Mas mesmo assim, novamente, eu nem queria colocar muito nessa lista devido a sua destruição massiva, tá ligado? Mas, para ninguém comentar aí nos comentários, tem aí. Mostrando aí suas texturas piores, modelos piores, iluminação pior e tudo mais. Porém, ainda é um porte incrível. Bom, pessoal, hoje vimos que realmente diversos desenvolvedores não souberam levar versões decentes dos seus jogos para o Play 2. Realmente negligenciando as capacidades do console e até mesmo inferiorizando grandes games ao levar para o tal. Um baita vacilo. Porém, infelizmente, diversos dos games demonstrados passaram por cima dos problemas e ainda são massas. Bom, quase todos, né? E pode ter uma parte 2 desse vídeo aí, beleza? Comenta aí alguns jogos que vocês querem que apareçam. E bom, pessoal, esse foi o mais um videozinho. Dessa vez sobre as piores versões de jogos para o Play 2. Eu espero que tenham curtido. Ai, eu quero agradecer a todos que estão apoiando no Apoia.se, seja membro, beleza? A ajuda de vocês aí no Apoia.se, seja membro e também a monitorização do canal está sendo essencial para eu pagar a conta de aluguel e internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição necessitável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha, só de vocês, se eles minhas obras já é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quando postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso e, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Patrocínio Game Nacional A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo. Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, tchau, tchau.